E aí clã, beleza? Eu sou a Isa e hoje eu vou estar trazendo pra vocês minha coleção de skins. Bastante gente pediu, tá? Então já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, a gente não tiver chegando ainda 100k quando eu postar esse vídeo. Então a gente não chegou a 100k ainda, se inscreve pra gente chegar logo a 100k, tá quase, tá? Espero que a gente já tenha chego quando eu postar esse vídeo. E é isso aí gente, vamos pro vídeo. Bom, pra quem não sabe onde fica a coleção de skins, fica aqui em coleção skins. Eu sei que deve ter alguém que não sabe porque eu não sabia. Então vamos começar pela data de compra. Bom, então a primeira skin velho da minha vida foi essa aqui da Ash Breton e essa do Garen também. Essas duas eu ganhei curtindo a página do Facebook de algum país do LOL. Tipo, essa da Ash você ganhava curtindo de algum país lá do LOL. Essa aqui também e tinha a Tristana Garota Riot também. E tinha uma outra que eu não lembro qual que era. Mas aí eu peguei essas duas e também eu tenho da Tristana. Essa aqui foi a primeira que eu comprei quando você colocar RP por crédito celular ainda dava alguma merda na vida. Então tipo, antigamente, vocês que não são tão antigos assim no LOL, porque tipo, isso é a época de 2013 velho. Então antigamente você conseguia colocar RP por crédito celular, hoje você ainda consegue, mas antigamente dava bem mais. Hoje tá uma merda. Então hoje você não consegue mais, tipo, você consegue, mas dá muito pouco. Então aí tipo, essa foi a primeira sim que eu comprei com o RP que eu coloquei do crédito celular. Karma Flor de Cerejeira. Essa aqui eu também peguei lá, resgatei com código. Essa aqui também eu comprei. Lembrando que essas duas aqui tinham saído na promoção. Essa aqui foi dezentos e pouco, eu acho. Essa aqui foi trezentos e pouco, dezentos e pouco também. E essa skin é muito linda do Veiga, porque velho, fica um negocinho de arco-íris quando ele coloca o E. Essa aqui também, se eu não me engano, eu comprei. Tipo, aí me deu a louca das skins. Aí eu queria ser a louca das skins já em 2013. Acabei de começar a jogar a porra do jogo. Não sabia jogar com nenhum campeão. Eu só jogava com a Katarina e com a Lux. E com a Karma. E aí, tipo, eu quis... Porque a Katarina era a cotoquinha. Se eu pulava em cima das pessoas, eu já matava, sabe? Ela era mais cotoca do que agora. E aí eu comprava, tipo, as skins tudo aqui. Também comprei tudo do Twitch. Tipo, saiu uma skin promoção. Eu, ai, que legal, vou comprar. Tipo, eu nem sabia chegar com o campeão. Essa da Katarina foi a primeira que eu tive dela. Eu acho linda. Essa aqui da Ash. Eu não lembro se ela era legado. Eu acho que ela não era legado. Porque eu lembro que eu comprei ela e não foi na promoção. Porque eu acho que ela é baratinha. Mas ela não era legado ainda. Tenho certeza que não era, right? Essa da Evelyn também eu comprei. Tipo, nossa. Foi uma das primeiras skins também que eu tive. Warwick e Anna, velho. Antes dele mudar. Ele era muito feio. Ah, sei lá. Eu acho que essa aqui era mais bonitinha. Todas essas skins que eu comprava aqui... É... Eu comprava da promoção, tá? Então, tipo, todas essas daqui que eu tenho, eu comprei. Porque era da promoção. Essa do Pantheon eu comprei sem ser na promoção. Não sei porquê. E essa da Chivana também. Eu nem jogava com eles, cara. Eu acho que essa aqui do Pantheon eu comprei assim que ele lançou essa skin. Aí eu comprei ela. E eu não sei porquê. Porque, tipo, desde o... É, eu sei porquê. Eu não sei porquê. Porque, tipo, desde o começo eu gostava de skin que mudava os poderes. E essa do Pantheon quando saiu mudava os poderes. Eu fiquei, socorro. Essa da Chivana também. Eu lembro que quando eu fui comprar essa skin, eu coloquei a RP, tipo, Pra comprar ela. Mas eu fiquei em dúvida se eu pegava essa ou a de gelo. Aí eu, burra, peguei essa. Sorte que eu ganhei a de gelo depois nos barros mais pra frente da minha vida. Bom, eu não vou falar de uma por uma, né? Vou falando só, tipo... Das que eu tenho. São essas daqui. Nossa, essa da Mumu também eu comprei. Essa eu comprei na promoção. Essa também. Tipo, a maioria desses que eu tenho foi da promoção, velho. Porque, antigamente, né? Eram os créditos do celular. Então, tinha que ser a das promoções. Essa da Tris também. Muito linda. Essa da Vi. Eu acho que não foi na promoção. Que eu comprei ela, não. Mas, tipo, eu lembro que essa skin era muito top. Mas que agora saiu a Reinos Combatentes e aquela outra demoníaca. Então, essa aqui ficou feita lá. Mas ela ainda é meu xodózinho. Eu gosto muito dela. Eu tenho, né? Essas duas aqui que são legado. Porque, né? Assim que saiu já, né? A gente já comprou. Essa aqui não. Essa aqui eu acho que já tinha. Quando eu comecei a jogar. Só que eu achei ela bem da hora. Mas eu acho que essas skins aqui não eram legado. Quando eu comprei elas, velho. Nossa, eu tô velha, hein? Até as skins virou legado. Essa aqui também eu comprei. Assim que saiu. Eu acho que ela foi lançada na promoção já. E aí eu comprei ela. Tipo, eu vou comprar umas skins que, sei lá. Eu não tinha. Só na minha vida, né? Essa da Morgana eu ganhei. Em 2014. Que eu tava gold 3, eu acho. Gold 2. Aí eu ganhei esse skin. Que é a Vitoriosa. Eu queria ter muito, muito ter pego a Elise Vitoriosa. Que eu acho muito linda. Ou a Jana. Mas não consegui pegar elas. Essa foi a primeira skin da minha bebezinha Lux. Que foi quando saiu na promoção. Eu comprei. Finalmente, né? Saiu uma skin da Lux na promoção na minha vida. Aí eu fui lá e comprei. Essa da Miss. Eu comprei ela com preço, tipo, original mesmo. Acho que é 1.300 e pouco, né? Eu não aguentei. Achei ela muito linda. Foi uma época que eu tava jogando um pouquinho de Miss. Aí eu comprei essa. A da Oriana também, assim que saiu, eu comprei. A da Catarina foi no Natal. No Natal de 2014. Que saiu as skins. E era um de Natal. Aí eu comprei essa da Catarina. Porque eu jogava bastante Catarina. Quando ela, tipo, era só de clicar, sabe? Você tacava o quê? Ia no cara com E. Rodava com W. E ultava. E você matava. Aí eu gostava muito dela. Essa da Nida. Foi a primeira skin que eu tive da Nida. É a skin mais feia da minha vida. Que eu já vi. Essa aqui eu comprei. Porque ela acabou de ser lançada. E eu jogava bastante Diary, né? Eu sempre joguei bastante Diary, Lux, Catarina e Jinx. Depois eu parei um pouco de jogar de Catarina. Porque ela só tomou rework e tal. E aí eu fiquei, tipo, socorro. Então essa skin da Arya. Eu jogava bastante Diary. Eu falei, socorro, eu preciso dessa skin. Tanto que eu tenho todas as da Arya e da Jinx. Essa da Catarina foi a primeira que eu peguei. Tava na promoção também. Essa aqui, se eu não me engano, eu comprei ela. Quando saiu. Não, não lembro se foi quando saiu. Mas eu lembro que, tipo, a partir de 2015. Eu queria ter todas as skins da Jinx e da Arya. E da Lux. Só que da Lux ainda falta a Patrulheira, se eu não me engano. E, tipo, aí eu saí comprando as skins da Jinx tudo, velho. Ah, essa aqui eu comprei. Velho, eu devo ter gastado já uns 10 milhões de reais no League of Legends. Essa daqui da Cassiopeia, eu ganhei... Não, eu comprei também, só que tava na promoção. Essa da Nida também foi da promoção. Essa da Leblanc eu achava muito linda. E eu não conseguiria comprar a Corvinata. Porque ela é legado, né? Aí eu falei, ah, vai essa aqui mesmo. Foda-se. E essa bugueira era muito cara. Aí eu peguei essa, que ela é bem bonitinha. Essa aqui eu comprei porque, velho, sei lá, é muito linda. Ele vira um ursinho e é muito bonita. Velho, eu comprei a skin do Zed. Por incrível que pareça, eu comprei a skin do Zed, eu juro. Do Echo, eu comprei a skin que lançou. Porque eu falei, meu Deus, campeão é foda. Eu preciso virar main com ele. Tipo, ele acabou de lançar. Eu já comprei ele. Aí eu joguei uma partida com ele. Eu fiquei, tipo, super forte. Eu falei, socorro, meu Deus. Aí, tipo, comprei essa skin dele. Aí, depois ele foi nerfado, né? Porque todos os campeões, quando lançam, eles são, tipo, demônio, né? Depois eles ficam uma bosta. É, essa foi a minha experiência com o Echo. Essa aqui também eu comprei na promoção. Essa da Jinx não comprei na promoção. Eu acho que eu comprei porque eu queria ter todas as skin da Jinx, como eu falei. Da Leona foi na promoção. Essa aqui eu peguei. É limitada. Porque eu peguei... Com o código. Essa aqui também eu comprei. Essa eu comprei. Essa também. Essa daqui eu ganhei. De um evento que teve que você ganhava o Capitão GP ou a Capitão Fortune. Aí eu ganhei do GP. Não ganhei da Miss. Mas depois eu ganhei da Miss também, tipo, no baú. Essa da Nami, velho. Eu tinha que comprar porque era na Amiara, né? Do Brasil, BR. Então tinha que ser minha. Essa do Fiddles. Eu comprei. Essa eu comprei porque eu, tipo, comecei a jogar de Soraka e não tinha nenhuma esquina de Soraka. Eu tava sem dinheiro. Então eu peguei a minha barata dela. Aí essa da Diana eu comprei também. Essa da Jinx eu comprei. Quando ela foi lançada. A Sylvia Vitoriosa, né? Que eu consegui porque eu também tava... Eu tava gold ou platina. Acho que eu tava gold. Lulu Treinador de Dragões eu comprei. Do Mopt eu comprei também. Porque eu achei super bonitinho que ele tá com uma pedra verde. E eu nem sabia que era legado. Aí vamos para 2016. 2016. Eu comprei esse skin da Ari. Porque eu comecei com a missão de ser todos os skins da Ari também. A do Varus eu acho que eu comprei também. Porque tava na promoção. A do Draven eu acho que eu ganhei no baú. Essa aqui do Draven. Essa da Lux eu comprei. Porque era a minha bebezinha. Aí aqui em 2016 eu comecei a jogar mais com ela. Da Nive eu acho que eu ganhei no baú. A da Aene eu comprei. Do Trandol eu ganhei no baú. Porque eu não comprei uma skin do Trandol. Essa aqui da Sivir. Da Saindra. Eu acho que eu comprei também. Aí. Quando eu fui comprar aquela primeira da Diana que eu tinha. A deusa Lunar. Eu fiquei muito querendo essa skin. Eu falei. Mano eu não podia ver. Eu ia ter pego essa skin. Aí eu fui lá e peguei essa skin. Também. E socorro. A da Vene eu comprei. Não sei porquê né. Enfim. Eu tenho algum problema velho. Essa aqui eu ganhei no baú. Essa aqui também foi do baú. Essa foi do baú. Essa aqui eu ganhei daquele negócio que a Riot deu pra todo mundo. Que eu acho que até Jesus tem essa skin aqui. Porque mano. Todo mundo tem essa skin. Essa eu peguei no baú. Essa daqui. Eu acho que eu comprei. Essa aqui eu comprei. Ou eu comprei ou eu ganhei de alguém. Não. Eu comprei. Essa da Miss eu peguei no baú. Essa daqui eu comprei. Baú. Foi no baú. Essa aqui ganhei. Também que eu tava gold. Ou platina. Não lembro. Da Luke eu tive que comprar. Nem saiu a cisquinha. Eu já tava comprando ela. A da Ari também eu comprei. A da Asa eu ganhei no baú. Essa aqui eu ganhei de um inscrito. Essa eu comprei. Essa eu ganhei no baú. Essa eu ganhei no baú. Baú. Aí tipo. Aqui foi a rave dos baú né. A do Fisa também ganhei no baú. Do Nasus também. Do Vegard também. A da Ash um inscrito me deu. E a da Raven um inscrito me deu. Muito obrigada o inscrito que me deu. Aí tipo. Depois de 2016 velho. Esse ano aqui. A maioria das skins que eu tenho. Ou eu ganhei de alguém. De algum inscrito. Ou eu peguei no baú. Essa aqui eu peguei no baú. Essa aqui. Fucking skin foda do universo. Eu peguei no baú. Velho. Eu quase enfartei. Quando eu peguei essa skin. Socorro. Essa skin aqui. Ela é tipo. Ela é foda velho. Ela é. Mítica. 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 Tá. Foda-se. Ela é essa porra aqui. Tanto que eu só tenho uma delas. Velho. Eu peguei. Na hora que eu peguei essa skin no baú. Tipo. Eu falava assim. Ai foda-se. Não ligo pra pegar gema. Né. Vem o que vier. Aí veio essa skin. Eu falei. Socorro. Meu Deus. Porque tipo. Né. Muito foda. Essa aqui eu peguei no baú também. Essa no baú. Essa no baú. Essa eu comprei. Porque eu falei. Meu Deus. Essa skin é linda. Socorro. Preciso dela. Eu sempre tive um carinho muito grande por essa skin da Nami. Mesmo. Tipo. Eu tenho essa skin em todos os cromas dela. Porque eu acho ela muito, muito bonitinha. Eu acho ela muito fofa. Essa da Oriana. Eu peguei no baú também. Não. Essa da Oriana eu comprei. Ela tava disponível. Foi no dia dos namorados. Saiu na promoção. Aí eu comprei ela. Eu acho. Ou eu ganhei no baú. Essa da Lux. Eu ganhei no baú. Do Timo também. Mas do Timo depois eu comprei os cromas. Essa aqui eu comprei. Não. Essa aqui eu ganhei no baú. Essa aqui o inscrito me deu. Essa também. Essa daqui eu acho que eu também ganhei no baú. Essa aqui que eu ganhei no baú. Essa. Ah. Essa e essa. É verdade. Tanto que eu falei. Meu Deus. Vai vir todas as coisas do dia dos namorados pra eu ir no baú. Essa aqui também eu ganhei no baú. Essa aqui eu peguei de um negócio lá. Que você colocava o código também. E resgatava essa skin aqui. Essa eu ganhei de um inscrito. Essa também. Todas as skins que eu tenho da Oriven eu ganhei de alguém. Eu juro. Essa aqui eu comprei. Não sei porquê. Eu acho que é porque eu achei ela bonita. Aí eu fiz muito essa skin. Essa do Cazadim eu ganhei no baú. Essa aqui quem deu foi a Bebê Nath. Obrigado. Bebê Nath. Essa da Leona eu peguei no baú. Essa daqui foi um inscrito que me deu. Essa daqui também. Essa eu peguei no baú. Essa eu acho que foi um inscrito que me deu. Essa daqui eu acho que eu peguei no baú também. Essa da Karma alguém me deu também. Obrigado quem me deu essas skins. Essa do Ivern também eu acho que eu peguei no baú. Não. Essa do Ivern eu acho que alguém me deu. Ah, eu não lembro. Essa daqui. Tipo, essas skins estranhas eu tenho certeza que eu peguei no baú. Essa eu acho que foi do baú. Essa daqui também. Essa também. A do EZ também. A do Mausa também. Essa aqui também. Aí veio tipo, faz quem foda no baú pra mim. Tipo, veio essas duas no mesmo dia. Eu falei, what the fuck? Essa também veio no baú. Essa também. Mano, essa ultimate foda. Só falta uma pra eu ter todas as ultimates. Essa aqui também foi do baú. Essa, 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 essa. Tipo, aí tudo aqui foi do baú. Não, essa eu comprei. Essa eu comprei. Essa eu não lembro se eu comprei quando saio na minha loja. Ou se eu ganhei. No baú. Acho que eu ganhei no baú. Essa daqui. Essa daqui também. Do Satisfaced. Não, essa daqui do Twisted eu comprei. Por que eu compro as skins, cara? Que eu, tipo, nunca vou usar. Essa daqui do véu eu comprei. Do meu bebezinho. Essa eu ganhei de um inscrito. Essa eu acho que eu ganhei do Mika. Essa eu acho que eu ganhei do Mika. Essa aqui eu ganhei no baú. 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 Baú, baú, baú. Ai, todas as aqui foram do baú. Essa aqui foi da Nath. Eu acho que foi da Bebê Nath que eu ganhei. Que ela me deu. Essa aqui eu acho que alguém me deu também. Foi um inscrito que me deu. Essa aqui também foi um inscrito que me deu. Essa também. Essa também. O resto foi do baú. Essa aqui eu acho que foi a Duda que me deu. Obrigado, Duda. Não, essa aqui foi a Duda, certeza. Essa aqui também. Eu acho que foi a Duda. Essas duas. A Duda me dá muito skin, velho. A Duda é uma fofa. Essas daqui também eu acho que foi tudo do baú. 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 Tipo, gente. Eu gasto bastante dinheiro com baú. Porque vocês gostam de ver abrindo, né? Então, por isso que eu faço. Porque vocês me motivam. Então, tipo, olha isso. Essas skins, tipo, todas foram do baú. Essa aqui eu acho que eu ganhei de alguém. Não, essa aqui foi do baú também. Mano, eu tenho muita skin. Eu tenho 334 fucking skins. Essas foram do baú. Também foram do baú. Não, tipo, todas as skins da Trissana, a maioria que eu tenho ganho do baú. Só aquela da Garota Wright que eu peguei lá com o código. O resto tudo eu tenho no baú. Do Timo também. Essas daqui todas foram no baú. Essas daqui também. Até do Brawl eu peguei no baú. Essa aqui eu ganhei. Acho que foi do Mika. Essa também. Essas daqui foram do baú. Essa aqui eu comprei. Porque eu achei ela muito lindinha. Essa aqui do Leo também comprei. Essas daqui foram do baú. Essa aqui também comprei. Porque, né, são muito lindas. Essas daqui eu ganhei. No baú. Tipo, Fiora Diretora, né. Projeto Zed. Tudo isso aqui foi do baú. Essas daqui também. Todas do baú, do baú. Essa aqui foi do Gabe Vitorioso, né. Se você era gold, você... Ou por acima. Eu tava platina. Eu acho que platina 1 eu ganhei. Essas daqui também. Essa daqui eu ganhei do Luke. Essa aqui eu ganhei do Luke. Obrigada, Luke. Essas daqui foram do baú. Mano, essa skin eu ganhei no baú, velho. Essa aqui também. Essas daqui também. Tipo, agora a maioria das skins que eu tenho aqui foram do baú. Todas essas. Essa. Essa aqui a Duda me deu. A Duda me deu essa skin. Muito obrigada. A Duda me deu essa e essa. Mano, a Duda é fofa. A Nath também, velho. A Nath também. Tipo, são duas pessoas que me ajudam pra caralho. A Nath me deu da Zoe. Ah, essas daqui foram do baú. 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 Todas essas daqui foram do baú também. Tanto que foram desses últimos vídeos que vocês viram. Essa skin eu queria muito. Essa também. Eu peguei no baú. Essa o Mika me deu. E essa a Nath me deu. Muito obrigada, Nath. Muito obrigada, Mika. Tipo, eu tenho todos os 15 adinques, né? Não podia faltar essa aqui que vai entrar. Vai ser legado, né? Eu acho que ela vai ficar como legado. Vai sair no Natal. Ah, essa daqui também eu queria muito. Ganhei no baú. Ah, essa aqui também. Eu fiquei, tipo, peguei todas as skins do Natal que saíram esse ano, né? Porque, tipo, essa a Nath me deu. Essa o Mika me deu. E essa ganhei no baú. Como é bom ter amigos e namorado. Ah, essa daqui também peguei no baú. Essas daqui peguei no baú também. Essa daqui também eu peguei no baú. Todas essas daqui agora eu peguei no baú. Essa aqui foi, eu acho que o Ikeda que me mandou. Me mandou num baú skin misteriosa. Veio essa aqui da Leblanc. Eu achei ela muito linda. Essa aqui foi o Luke que me deu. Muito obrigada, Luke. Essa aqui eu comprei porque saiu na minha loja da Friaca. Saiu com desconto. Eu comprei ela. Essa Duda me deu. Muito obrigada, Duda. Essas daqui eu peguei no baú. É. E, tipo, aqui tá os habilitados recentemente. Que foram essas aqui. Essa aqui da Duda eu ganhei hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo. Essa do Luke eu ganhei esses dias. Essa eu comprei esses dias. Essa eu ganhei esses dias também. Bom, gente. Então foi isso. Eu tenho 334 skins. Vamos, né? Rumo a ter todas as skins do LoL. Lembrando que eu tenho bastante skin. Porque eu ganho bastante skin dos inscritos. Principalmente da Duda e da Nath. Que são, tipo, muito fodas. Muito obrigada, vocês duas. Vocês me ajudam muito. E eu também faço bastante vídeo abrindo baús. Porque vocês gostam. E graças a Deus, né? Eu vi bastante skin legal. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários quantas skins vocês têm. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreve no canal pra ajudar a gente. E compartilha esse vídeo pra todo mundo ficar... Nossa, filha da puta. Quantas skins ela tem. No socorro. Então é isso aí, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau.